Antes de começar o vídeo, né, eu quero agradecer para o João Mioca, o Ramos e o Júnior também é da equipe Resenha. E depois que eu conheci a equipe Resenha, eles me deram tudo isso. E agora, sem enrolação, já vamos começar. Então, galera, eu vou começar pela caixa, olha o tamanho dessa caixa. E ela não está vazia não, gente, vem risca dele. Vou abrir aqui. Vou ganhar alicate. As riscas, olha. Tem umas arcinhas guardadas. Aproxima a câmera para gravar aqui. Senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Você acha que é só isso? Muita coisa. Aqui é a caixinha, olha o que eu ganhei também. Carretilha. Carretilha não, né? Tem dois molinetes. Dois molinetes. Uma carretilha. Uma carretilha. O que eu botei aqui em cima, para vocês verem. Ah, galera. Essa daqui não é as que eu vou sortear, tá? As que eu vou sortear são outras. Essas daqui eu só botei para vocês verem melhor. Ah, pessoal. Pessoais lá são tilapêro, né? E vamos continuar. Deixa eu botar aqui no chão. Carretilha, molinete, vara. Também tem varinhas de mão, tá? Olha. Aqui é... Aqui não. Eu lembrei agora o que é. É... O que é de guardar essas varas, assim? É... Tem chumbada. Tem anzóis. Tem anzóis chinu, maroseigo. De todo tamanho. Tem boia. Tem... Tem... É... Apoio. E eu acho que essas varinhas aqui, ó. É uma história. Ah, quase esqueci, hein, galera? Também me deram um guarda-sol. Então, gente. É... Eu quero agradecer novamente para o João Minhoca, Ramos. Todos que me deram isso daqui. Muito obrigado. E eu fico com o vídeo por aqui. Tchau. Obrigado. E aí E aí E aí Obrigado.